Fala pessoal, hoje eu abri meu face meia hora e eu arrumei tema para uma semana de vídeos. Vamos assistir o primeiro vídeo de hoje, hoje eu vou gravar dois vídeos, um vai ser bem curtinho e o outro mais longo. E agora eu vou falar com vocês sobre uma polêmica envolvendo uma uberlandense, o futebol e a política. Juntou as três coisas aí. Danilo Caixeta, a Confederação Brasileira de Futebol proibiu uma camisa vermelha para quem torce pelo Brasil, mas tem um detalhe nesse caso, né? Conta para a gente, por favor. Oi Lu, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, Luciana, olha, a designer Luisa Cardoso, que é aqui de Uberlândia, resolveu desenvolver um modelo diferente de camiseta para a Copa do Mundo deste ano. É esse daí, ó. Tem o símbolo da Confederação Brasileira de Desportos, tem outra versão dela também, que é com o símbolo da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Mas aí o que acontece? Ela colocou a cor vermelha e, do outro lado, o símbolo do comunismo. Esse símbolo aí com um martelo e uma foice. Isso gerou uma polêmica danada, isso partiu. Eu conversei com a Luisa Cardoso agora há pouco, inclusive. Ela disse o seguinte, olha Danilo, a minha colega, uma amiga que eu tenho em Belo Horizonte, colocou no Twitter, assim, que queria uma versão diferente da camiseta para a Copa do Mundo deste ano, uma vez que a camiseta amarela e verde ficou muito estigmatizada com a classe direita política do Brasil. Sobretudo naquela época das manifestações que levaram a pedir um impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Em função disso, até ficou caracterizado como os coxinhas do país, né, Lu? Aí, em função disso, a camiseta verde e amarela estaria muito ligada à classe direita política do país. Então, eles queriam fazer uma versão esquerda da camiseta para aquelas pessoas que pensassem em politicamente diferente pudessem ter uma outra opção. E aí fizeram essa camiseta aí. A colega de Luisa Cardoso, que é aqui de Berlândia, postou esse desabafo no Twitter. Ela gostou da ideia, ela, designer que é, resolveu fazer esse modelo. E aí ele postou nas redes sociais o modelo, já pensava até em comercializar, viu? Porque em poucas horas isso viralizou na internet, as pessoas começaram a se interessar, compartilhar, ganhou o mundo virtual. E aí o que acontece? A Confederação Brasileira de Futebol, que é, que detém os direitos autorais da marca do CBD, enviou uma notificação extrajudicial para a Luisa, dizendo que ela não pode usar a marca. A Luisa me disse que vai atender a recomendação da CBF, mas já pensa em um modelo diferente, vai fazer um outro modelo de camiseta que não tem a marca nem da CBF nem da CBD, para poder usar na Copa do Mundo deste ano. É, já dizia a mamãe, né? Futebol, política e religião a gente não discute não. Cada um no seu quadrado. Obrigada, Danilo. É, pessoal, quem me conhece sabe que eu sempre gostei muito de história. Era uma matéria que eu sempre me dei muito bem e tal. E algumas pessoas, né, alguns colegas de classe sempre falavam eu não entendo por que estudar história, eu acho uma perda de tempo, olhar para o passado, ver o que aconteceu no passado. E eu respondi a eles. É, o importante de estudar história é para não repetir os mesmos erros. Por exemplo, A última vez que um país mudou a sua bandeira por outra, no caso aí, foi seu martelo, deu nisso aí, ó. Foram responsáveis por mais de 25 milhões de mortes. A maior, o maior conflito armado, a maior guerra que já se ouviu falar na face da terra. Eu falo assim, mais de 25 milhões de mortes, mas somente de inocentes, porque somente o exército... O exército vermelho, no caso, o exército de Stalin, a Rússia, perdeu mais de 25 milhões de soldados. O que acontece? Aí, vem gente falando, Acauã, mas o nazismo não era socialista, era assim, olha aí a moeda socialista. A foice e o martelo aí do satanás aí, na moeda socialista. Era socialista, era partido social alemão. Quando as pessoas de direita, que saíam nos protestos, falavam, a nossa bandeira nunca será vermelha, eu pensava que estavam exagerando. Não sei dizer, não, acho que eu vejo isso como exagero, acho que não chegar a esse ponto. Mas agora, nós vemos que chega. E o pior, tem seguidores pra isso. Você vê que muita gente se interessou em comprar a camisa. Então, tem público pra isso. Tem público pra isso. Então, pessoal, eu queria mostrar nesse vídeo aí o perigo de mudar as nossas cores, mudar a nossa bandeira. Vou dar uma merda dessa daí, olha. Genocídio. Morto. Fome. Quem conhece a história mais profundamente, além do que é contado na escola, sabe que os alemães passaram fome, a comida teve que ser racionada. As pessoas só podiam receber uma certa quantidade de alimento por dia. É isso aí que dá o socialismo. Todos os países que aderiram a ele, passaram fome. Somente na Coreia do Norte e em torno de rios. Não sei exato, não lembro agora, mas milhões de pessoas morreram de fome. Então, é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.